Ela tá louca de bala jogando a bunda pra tropa Tá calipau na Carol, tá calipau na Fernanda Tá calipau na Julinha, tá calipau na Amanda Vou cavucando te deixando bamba, vou cavucando te deixando bamba Vou cavucando, 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 cavucando Te cavucando de quatro, te cavucando o meu cano Cavucando, 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 cavucando Cavucando te cavucando de quatro, te cavucando o meu cano Cavucando, 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 cavucando Cavucando, 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 cavucando Te cavucando de quatro, te cavucando o meu cano